Já tô bem ice, já tô bem ice Sempre que eu curro, te deixe pra trás Sou very nice, tô very nice Querem ser nóis, mas cê não sou capaz Já tô bem ice, já tô bem ice Sempre que eu curro, te deixe pra trás Sou very nice, sou very nice Querem ser nóis, mas cê não sou capaz Na fumaça eu sumo, mano, tu nunca me acha Sente como a voz tá batendo com a caixa Sente como eu tô acima da faixa E nem tô falando de nível não Tô falando em todos os sentidos Possivelmente você nem me entende Tô falando de acelerar meu mano Sem perder minha adicção Já tô bem ice, já tô bem ice Sempre que eu curro, te deixe pra trás Sou very nice, tô very nice Se os cana passam, só bomba de gás Já tô bem ice, já tô bem ice Sempre que eu curro, te deixe pra trás Sou very nice, tô very nice Querem ser nóis, mas cê não sou capaz Olha a cara, tô inconfundível 2-0-1-9, plano infalível Desde 9-9, inadmissível Desde sempre invadindo seu domicí Mudo mente, aumento raciocín Tô through right to right on my lap Ela saiu do teu condomínio Pra visitar minha kitnet Eu tô bem ice, tô congelado Tô com gelinho, tô com safado Vivendo Sprint, sempre chapado Fiz ao fim, acelerado Eu tô no comando, mano Elas sabem quem manda, mano O inimigo sabem quem manda, mano Então me respeite, mano Eu tô bem ice, já peredado Ice Bear Cê não pega esse pick Hoje a cor é perigosa Pronto pra fundar Titanic Uh, hey, uh, Pronto pra fundar Titanic Uh Uh, hey, uh, play